Fala galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo, estamos ensinando mais um vídeo, né? Bom galera, no vídeo de hoje estamos com o nosso game, o GTS, que é o Grand Truck Simulator, que é o simulador de caminhão para Android, beleza? Então vambora, tá saindo aqui, tá trocando uma ideia no decorrer do vídeo, beleza? A gente tá aqui, né galera, no Scania 113, como vocês estão vendo, com esse reboque, galera, bem bacana aqui, do ônibus, galera. Ô louco, mano, vai vendo. Ficou muito bacana, galera, esse reboque aqui, né, que eu criei aí, né, e editei aí, ó. Ficou muito maneiro, galera. Deixa eu abaixar o eixo aqui. Aí, ó. Ficou muito bacana, galera. Olha só que bacana, mano. Ficou aí. Esse reboque, galera, é aquele container, né, eu tentei... É, tentei, né, galera, fazer um reboque diferente, assim, né. Então eu acabei criando esse reboque aqui, desse ônibus aqui, beleza? Deixa eu olhar aqui, o sinal tá vermelho, já ia passar e já ia levar em multa. Vamos parar aqui, ó. Vou mostrar direitinho. Então, galera, eu quis criar um reboque diferente, galera. Então eu criei desse ônibus aqui, ó, da Contígio. Ficou parecendo, né, galera, um guincho, né. Ficou muito bacana mesmo, ó. Ficou bem da hora. Aqui, né, as partes do ônibus, ó, em cima branco. Aqui, a frente do ônibus, né. Aqui atrás, galera, que não deu, não dá, né, pra colocar a parte de trás do ônibus. Como esse reboque é o container, a mesma tampa que vai aqui na frente é aqui atrás. Não tem como mudar isso. Mas, galera, ficou bem bacana. Opa, olha o que eu tô fazendo, mano. Olha o que eu tô fazendo. Então, galera, ficou muito bacana. E eu curti aí. Opa, eu curti aí, galera. Achei top demais. Espero que vocês tenham gostado aí, né. Então, galera, ficou um reboque diferente aí, né, galera. Ficou parecendo, como eu disse aí, que eu tô num reboque guincho aí, né. Ficou muito bom. O jogo, né, galera. Vamos mudar a câmera aqui pro interior. O jogo, né, galera, não nos dá... Não nos dá aí muitas possibilidades de criar muitos reboques diferentes aí. Porque, como vocês sabem, galera, o jogo aí só tem o reboque de container, né. No meu caso, esse aí que eu editei. O reboque tanque e o granelheiro, galera. Então, a gente tem, assim, muitos tipos de reboques diferentes. A gente tem que tá criando coisas novas. Então, galera, eu criei, né. Esse reboque aí. O estilo do ônibus aí, né. A pintura de um ônibus imitando, galera. Como se fosse... Como se a gente estivesse num guincho transportando o ônibus. Ficou bem legal, galera. Esse reboque deu um pouquinho de trabalho aí pra editar aí, né. Mas eu consegui fazer tudo direitinho. E ficou muito bacana, galera. Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Olha só, galera. Ficou muito bacana mesmo, ó. Como se fosse a gente estivesse transportando o ônibus aí no guincho. Ficou top, galera. Ficou sensacionalmente. Ficou simplesmente top. Espero aí, né. Que vocês tenham gostado aí, né. E se você gostou, galera. Like no vídeo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais, beleza. Vai estar nos ajudando aí. E se você não for inscrito, galera. Tá esperando o quê? Inscreva-se no canal aí, mano. As melhores skins aqui para o GTS. Você encontra aqui no meu canal, beleza. E, galera. Opa. Eu tenho que vir pra cá. Eu tava errando o caminho. E, galera. Dá uma passadinha lá no canal do... Mano aí. O Estrela Gamer aí, né, galera. Beleza. Dá uma... O cara lá, o colega meu lá. O Estrela Gamer lá. O do... O colega meu aí, né, galera. Do canal Estrela Gamer aí, beleza. Um canalzinho bacana aí. Uns vídeozinho bom. Então dá uma passadinha lá, beleza. A gente tem uma viagem aqui, galera. Eu nem sei, mano. Pra onde eu peguei a viagem. A gente tá de ser Scania 113, né, galera. Eu comprei mais um caminhão pra minha frota aí, né. A Scania 113. E vamos ver, galera. Se o próximo caminhão que eu compro é o Peterbilt aí, né. Que é o caminhão truque lá americano. Vamos ver, né, galera. Eu tô juntando dinheiro aí. Aí a galera fala. Rodrigo, como você conseguiu dinheiro? Tanto dinheiro rápido assim. Bom, galera. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando tudo isso aí, beleza. Dando umas dicas aí pra vocês aí. Não foi nenhum tipo de programa que eu usei pra ganhar dinheiro. Que coloca dinheiro. Galera, como eu respondi algumas pessoas aí nos comentários, galera. Eu não recomendo vocês a estar usando esse tipo de programa. Contém vírus, galera. Alguns programas aí que falam. Ah, adiciona dinheiro. Não sei o que lá mais. Mas, galera. Adiciona... Pode até funcionar. Mas enche o seu celular ou seu computador. No caso, que eu jogo pelo computador de vírus. Então, eu não recomendo nenhum programa. Eu não uso nenhum programa aqui no meu jogo. Eu simplesmente tive, né. Cabeça pra pensar direitinho como que eu ganhar dinheiro. Então, galera. Vou estar tentando gravar aí um videozinho. Explicando a vocês como vocês... Como vocês ganham dinheiro mais rápido aí no jogo, beleza. Então, eu vou estar fazendo um outro vídeo aí pra explicar isso tudo. Isso aí direitinho, beleza. Então, é isso aí, mano. Porque eu vi muita gente aí me perguntando aí, né. Com dúvidas aí. Como que adiciona dinheiro rápido. Não sei o que que tem. Mas eu vou estar explicando direitinho. É tudo do jogo, galera. Não tem nada que serve pra você adicionar. Nem nada, mano. É tudo do jogo mesmo, beleza. Eu já tô aí, galera. Eu já comprei uma garagem, né. Já tô aí com três funcionários trabalhando pra mim. Então, eu tenho uma renda boa aí, né, galera. No jogo aí, eu tenho uma renda boa. E tenho aí também, né, galera. E eu faço meus fretes, galera. Eu deixo os funcionários trabalhando nos outros caminhões. Enquanto isso, mano. Eu vou fazendo frete aqui com... Opa, deixa eu mudar a câmera de novo, mano. E vou fazendo os fretes, galera. Com o meu caminhão. Então, eu tenho uma renda boa aí. Então, eu vou estar explicando tudo isso direitinho pra vocês. Muitos aí já vão saber como é que é. Lembrava, pra aqueles que estão começando o jogo agora. Como colocar a skin, galera. Essa skin aqui que eu editei. O link vai estar na descrição. Mas muitos vão me... Pra vocês aí que estão iniciando o jogo agora. Assim, ah, como que eu faço pra colocar essas skins? Debaixo do link da skin, galera. Vai estar o link de um vídeo aí que eu fiz ensinando, né. O tutorial que eu fiz aí ensinando como que se adiciona skins aqui no jogo, beleza? Então, se você não sabe, é só dar uma passadinha no vídeo e assistir o tutorialzinho que eu fiz aí. Que eu ensinei direitinho pra vocês aí como que faz isso aí, beleza? Muitos já sabem aí, como eu digo, mas sempre tem aqueles, galera, que ainda não sabem. Que estão chegando agora no jogo. Então, já fica sabendo. Galera, esse reboque, galera, ficou top demais, galera. Ficou muito bom mesmo, mano. A impressão que a gente tem é que a gente tá transportando um ônibus mesmo, galera. Ficou muito top, mano. E em breve, galera, terá mais. Se vocês curtirem, é claro. Se vocês gostarem aí, curtirem aí. Em breve, eu vou tá fazendo de caminhões também, beleza? Vou tá pegando um caminhão e colocando a skin do caminhão aqui, ó. Em vez do ônibus, eu vou tá colocando caminhão aqui em cima, ó. Beleza? Se vocês gostarem aí, curtirem aí. Eu ver que vocês tão gostando, eu vou tá criando aí, beleza? A viagem aqui é um pouquinho longa. Deixa eu ver pra onde a gente vai, galera. A gente vai pra Cardeal. Cardeal é um pouco longe aí da cidade que eu saí lá de Mambuca. É um pouco longe aí mesmo. O gráfico do jogo aqui, né, galera? Depois que teve essas atualizações, o jogo deu uma melhorada no gráfico aí, né? Ficou bom. Ficou muito bom, galera, o jogo. Poxa, bom mesmo. Top demais, mano. E, galera, eu quero deixar um salve aí pra todos aí que tão acompanhando o vídeo, beleza? Deixar meu muito obrigado aí, né? A todos aí que vêm acompanhando os vídeos desse game e outros vídeos do canal aí. Meu muito obrigado a todos vocês aí, né? Que contribuem pro canal crescer. E como eu digo, galera, se você não for inscrito, mano, se inscreva no canal. Não perde tempo, não. Então, galera, as melhores skins, galera, para o GTS, você encontra aqui no meu canal, Rodrigo Gamer, aí, beleza? E em breve, galera, como eu disse aí, em breve terá mais skins aí de diferentes tipos de reboque, mano. Todo vídeo que eu gravo aí, eu trago aí algumas... Eu trago sempre skins diferentes e de diferentes reboques, né? Eu não fico só trazendo todo vídeo uma skin só de um reboque, não. Todo vídeo é um reboque diferente com uma skin diferente, beleza? E se você, galera, não assistiu os vídeos anteriores aí do jogo aí Grand Truck Simulator, galera, é só olhar a descrição do vídeo que vai ter o link, beleza? Pra vocês assistirem os outros vídeos desse game aqui, beleza? Então, é isso aí, mano. Nós estamos chegando aqui na cidade, né? Esse pequeno, galera, esse pequeno bugzinho, vamos dizer assim, esse bugzinho aí, né? Desses carros aí que param no meio da pista e viram, ainda não saiu, né, galera? Uma pena aí, né? Porque o carro tá andando na sua frente, galera. Do nada o carro joga pra acostamento e vira na sua frente, mano. Tá nem aí. Então, isso aí ainda não foi corrigido ainda, né? Porque eu acho que não pode, né, mano? O jogo desse nível aqui ficar com esse pequeno erro aí desses carrinhos aí, né? Mas tá valendo. Ô, louco, mano! Olha aqui, galera. Olha, parei antes da faixa aqui, mano. Eu tomei multa. Ô, louco, mano. Agora eu vou pra agora. Opa, desliguei o caminhão. Liga aí, trem. Ô, louco, mano. Parei antes aqui da faixa e mesmo assim levei multa. Mas tá valendo. Olha só, galera. Lameirão, né? Ficou top, galera. Ficou muito bom mesmo. E como eu disse, galera. Se vocês gostarem desse tipo de reboque aí, eu vou tá trazendo de outros ônibus. E de outra... De caminhões também, né? Não é só de ônibus, não. De caminhões também. Outros tipos aí, né? Outros ônibus diferentes. Caminhões. Vai ficar diferente. Todo vídeo, galera, eu não estaciono, né? Eu só paro ali. Mas no vídeo aí eu vou estacionar, mano. Vou estacionar esse negócio aqui. Com a câmera do lado e dentro do truque, hein? Do caminhão, hein? Vamos ver como é que vai... Vamos ver se vai dar certo aqui, mano. Eu acho que já deu, já, já deu, já, mano. Deixa eu ver a câmera aqui como é que ficou. Ah, ficou meio torto. Vamos acertar aqui, mano. Deixa eu deixar certinho aqui, galera. A câmera fica mudando sozinha, galera, quando tá aqui fora. Não, não muda não, câmera. Tô louco, mano. Não muda não. Para aí. É, ficou quase a mesma coisa, mas tá valendo, né, galera? Vamos entregar aqui. Deixa eu desligar o caminhão. A gente tem que vir aqui, ó, e soltar aqui. Beleza. Agora é só aguardar aí, né, galera? Pra gente ver como é que foi o resultado da viagem, né? Eu levei uma multa, né? De bobeira ali, né? Mas... Tá valendo, mano. Então, galera, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, like no vídeo. Não se esqueça de compartilhar, ouvir as redes sociais. O link desse reboque vai estar na descrição do vídeo aí, beleza? Então, é isso aí, mano. Meu forte abraço a todos e... Valeu! Valeu!